Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Num dos vídeos anteriores eu falei que eu tinha algo para conversar com vocês. Na verdade, eu tenho uma dor no meu cotovelo direito, a dor do tenis que eles chamam, que eu trato acho que há uns quatro anos já. E tudo que eu fiz não resolveu, foi tudo só paliativo. Resolve momentaneamente, mas acaba voltando a dor. E aí a minha ortopedista pediu que eu fizesse uma bateria de exames. Eu fiz duas ressonâncias magnéticas, eu fiz das costas, fiz do punho e do cotovelo e fiz uma tomografia do pulmão. Tudo para ela ver. E fiz 18 exames de sangue e dois exames de urina, para ela investigar tudo isso. No final de todos os resultados, eu estou com uma manchinha no pulmão, que eu vou marcar a pneumologista para saber o que é. Provavelmente deve ser da pneumonia. Mas o mais interessante é que, assim, eu estou com a minha glicose em jejum perfeita, estou com a hemoglobina glicada perfeita, mas deu insulina alta. A insulina diz que o máximo que a insulina deveria estar em torno de 10 e a minha tem 14. E com isso, ela pegou e me cortou praticamente, mudou toda a minha alimentação. Ela me cortou, assim, a princípio, agora, né, assim, para a gente investigar o que é farinha. Então, assim, ó, pão, massa, biscoito ou bolacha, como a gente fala aqui, pizza, tudo que vá farinha branca, eu não posso comer. Então, desde a 1º de novembro, eu consultei de manhã, então, desde a 1º de novembro, eu tomei café pela manhã e eu não podia, ela já disse, não, não consuma mais. Nem suco natural, banana, uma banana por dia, eu posso comer uma banana por dia, reduzi o feijão, duas colheres de feijão, não posso comer arroz branco. Então, assim, ela mudou radical a minha alimentação em função disso, porque provavelmente a farinha branca está aumentando a minha insulina e está inflamando o meu corpo. Então, eu só vou ter certeza disso quando eu consultar a minha endocrinologista, que é em dezembro, dia 5 de dezembro, e já estará fazendo um mês que a minha alimentação mudou completamente. Então, assim, eu não como pão há muito tempo, faz quase 20 dias já que eu não como pão. Hoje é dia 16, então, faz 15 dias que eu não como pão. Os primeiros dias, tipo, no segundo dia, o terceiro dia, gente, é uma sensação de que está faltando algo. Eu fiquei muito irritada, muito braba, mas não braba, é porque o corpo, o teu cérebro é um vício, né? Porque a farinha branca, o açúcar branco, arroz branco, tudo que é mexido, né? Que ele, a farinha, o açúcar, na verdade, não deveria ser branco, mas esse açúcar branco, ele vicia e tu fica sentindo falta. Então, sim, foi bem difícil. A feio vagos que o meu rosto já deu uma afinada, a minha barriga já diminuiu um pouquinho, porque, na verdade, eu estou desinflamando. Não estou nem, não chega a ser emagrecendo, mas estou desinflamando. E aí, as células de gordura, de tudo, elas acabam diminuindo. A gente pensa que é isso, porque, desde então, eu não tenho mais sentido aquela dor que eu sinto no meu braço. E, em função do pé, eu usei muito o meu lado direito, porque eu não conseguia caminhar direito. Agora que eu estou melhorando o meu passo, caminhando melhor. Então, eu estou, assim, sentindo que o meu braço não está doendo. Porque já começou a dar uma esquentada e meu braço encha muito quando esquenta e começa a doer muito. Então, assim, a minha alimentação reduziu bastante. Eu tenho que fazer meu pão com farinhas alternativas, com farinha de aveia, com farinha de amendoim. Até o fermento, ela queria que eu mudasse, que eu diminuísse. Eu digo, ai, doutora, não tem como, um pão não cresce, né? Pão, na verdade, não é pão, é um pão-bolo que a gente faz. Porque pão, tu não consegue fazer. Tu não consegue sovar, tu não consegue bater. Então, eu tenho procurado muita receita para poder me alimentar. Leite, eu posso tomar leite de manhã, um leite desnatado tem que ser. Doce nenhum, nada de doce. Nada, 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 nada. E queijo, eu disse para ela, que eu disse, o queijo eu não vou abrir mão. Então, eu tenho que ter alguma coisa para poder dar um gostinho. Então, o queijo está liberado, por enquanto está liberado. Mas é um processo muito difícil tu ficar sem isso. Porque a minha vida toda, vamos colocar, eu digo assim, comecei a comer em três anos. Então, são 56 anos comendo farinha branca, açúcar, né? Eu já vinha num processo de não usar açúcar, nem no café, nem no chá. Eu já vinha, não usava muito pouco açúcar branco, usava mais o açúcar mascavo. Então, ela liberou um pouquinho de açúcar mascavo, eu posso pôr assim, para dar um pouquinho de sabor. Iogurte, só iogurte natural. Cortou granola, cortou iogurte. Então, assim, a minha comida, o que eu comer reduziu muito. E aí, eu pergunto para vocês, se vocês já passaram por isso, se vocês já fizeram esse exame de insulina. Se tu sabe isso, né? Se tu já passou por algo parecido. Porque a gente tem receitas com farinha branca, tem de todas as formas. É muito fácil, né? Fica tudo muito mais fácil. Mas, para mim, no meu caso, está me fazendo mal. Provavelmente, eu não vou mais poder comer farinha branca. Se for isso, entre ter uma dor constante, que eu tenho há quatro anos e não comer farinha branca, farinha, açúcar e o arroz, eu não vou comer, né? Então, é uma postura diferente. Mas aí, conforme eu for, quando eu consultar com a minha médica, com a endocrinologista, que eu vou confrontar ela, perguntar disso, a gente chegar numa resposta, nós três, eu venho, faço um novo vídeo e relato para vocês o que está acontecendo. Então, além de todo o pé, do problema do pé, eu já estou nessa, digamos, limpeza de final de ano, limpeza interna, limpeza do meu corpo. E a minha pressão é muito boa para a idade que eu estou, porque eu não tomo nenhum remédio. O único remédio que eu tomo, gente, é a civastatina, que é do colesterol. Porque o colesterol eu tenho, é o colesterol que é hereditário. Já nasci com ele, não tem como ficar sem tomar. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho dois irmãos meus mais velhos que têm diabetes. Mas eu não tenho diabetes. Eu não estou nem na pré-diabetes. Essa insulina, provavelmente, é isso que eu estava colocando. Provavelmente, ela está inflamando o meu corpo. Então, tirando isso da minha alimentação, o meu corpo vai conseguir se desinflamar e vai melhorar praticamente essas dores que eu estava sentindo. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Deixar essa reflexão. Ver se vocês interagem. Me digam o que vocês acham disso. O que vocês estão vendo. Se vocês notaram que eu fiquei mais irritada ou não. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique à vontade para comentar. Muito obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo.